Oi pessoal, tudo bem? Patrícia Ângela aqui. Nesse vídeo eu vou falar para você quais são os produtos mais vendidos na internet, o que mais vende? E aí a gente vai bater um papo sobre isso e eu vou te mostrar como você faz para descobrir quais são os produtos mais vendidos dentro da plataforma Hotmart. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e quer saber como funciona o mercado de afiliados, quer aprender sobre criação de conteúdo online, ganhar dinheiro como afiliado, sobre a rotina, organização, de como você não procrastinar sua criação de conteúdo, fica nesse canal, se inscreve aqui porque eu vou postar muito conteúdo aqui referente a esse tipo de assunto, tá? Toda estrutura de negócio online, enfim, tudo que você precisa saber a respeito desse mercado, você vai encontrar aqui, tá certo? Bom, então o vídeo de hoje é sobre quais são os produtos que mais vendem na internet. Bom, na nossa listinha, em primeiro lugar, eu vou colocar aqui os e-books. Por que que um e-book vende tão bem? Porque é um produto fácil de baixar, fácil de acessar e é um produto de ticket baixo, geralmente, porque ninguém vai vender um e-book por 250, 300 reais. Então é um produto que vende muito bem. Então assim, e-book de receita, desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa vende muito, gente. Então assim, se você tá começando como afiliado, pega aí um produto base, um e-book pra você divulgar e você já vai conseguir fazer as suas primeiras vendas mais rápido. Fica a dica aí pra você. Bom, o segundo produto mais vendido na minha concepção, segundo as minhas experiências, são os cursos online, aulas em vídeo. Por quê? Que a maioria das pessoas se identifica com aulas em vídeo, elas se identificam com conteúdo audiovisual. Por quê? Porque é um conteúdo mais fácil de compreender, é um conteúdo mais rápido de acessar e as pessoas têm uma conexão maior com esse tipo de conteúdo e com quem tá entregando esse tipo de conteúdo. Geralmente, eu não sei você, mas eu quando eu assisto um vídeo, eu me sinto mais conectada com o assunto que tá ali, sabe? Até pra mim é mais fácil de entender do que quando eu leio um livro, por exemplo. Então os cursos online, eles estão em segundo lugar aqui na minha lista pelo ticket, na verdade. Porque é um produto que vende muito bem, mas geralmente o ticket desse tipo de produto, ou seja, o preço desse produto, geralmente é acima de 150, acima de 100 reais. Então às vezes isso dificulta um pouquinho a venda, mas quem quer realmente estudar esse curso online, a pessoa vai comprar. Mas ele fica aqui em segundo lugar na minha lista por esse motivo, tá? Em terceiro lugar estão as ferramentas digitais. O que que são as ferramentas? São plugins WordPress, que são um tipo de aplicativo que a gente instala dentro da plataforma WordPress pra poder gerenciar blog, pra poder otimizar para conversão, enfim. Existem várias funções que os plugins têm. Eles são como se fosse um aplicativo de celular, só que utilizado dentro do WordPress, tá? Existem também as ferramentas de marketing digital, por exemplo, a Egoi, que é uma ferramenta de e-mail marketing. Inclusive é a ferramenta que eu uso para trabalhar no meu negócio desde quando eu iniciei no marketing digital e eu recomendo. Bom, em quarto lugar, eu acredito que seja as ferramentas por assinatura, por exemplo, as comunidades. Tem muita gente que cria uma comunidade online e aí essa pessoa distribui acessos anuais, onde as pessoas vão poder pagar por mês e esse valor ele cai bastante, né? Por exemplo, R$997,00 dividido em 12 vezes, vai pagar mais ou menos R$97,00 por mês, porque tem ali um pouquinho de juros, né? Do cartão, se for parcelado no cartão de crédito e geralmente é, porque no boleto não parcela. E aí essa pessoa tem acesso a essa comunidade com muito conteúdo lá dentro durante um ano. Esse é o tipo de produto que vende bem também, mas eu acredito que não vende tanto quanto um curso que a pessoa vai ter acesso vitalício, um e-book que a pessoa vai baixar no computador ou no celular e vai poder acessar de onde ela estiver. A comunidade também, essas pessoas podem acessar de onde elas estiverem, só que tem um limite. Tem ali aquele acesso por um ano e às vezes as pessoas não entendem muito bem o que vai ser oferecido dentro da comunidade e isso eu acho que atrapalha um pouquinho a venda desse tipo de infoproduto, tá? Bom, em quinto lugar e daí por diante, eu acredito que fiquem as mentorias, as masterclass, porque são produtos que têm um ticket um pouco mais alto. A gente vê aí mentorias na faixa de R$15.000, R$10.000, tem mentoria de R$5.000, tem mentoria de R$1.000 e não é todo mundo que tem essa grana para investir nesse tipo de produto, tá? É um produto digital, porém esse produto ele é entregue com uma comunicação mais conectada, né? As pessoas geralmente fazem videochamadas, compartilham tela, enfim. Mentoria é algo que o mentor ele tem que te entregar ali um passo a passo ou às vezes até executar algumas coisas para você. Isso que é uma mentoria, uma mentoria paga, uma mentoria aí de R$10.000, R$15.000 é desse jeito que funciona. O mentor ele tem que garantir os seus resultados se você estiver fazendo tudo que ele está te falando para fazer ali. Os resultados são mais garantidos, né? E aí tem também as consultorias, eu acredito que esses são os produtos que estão ali em quinto lugar na minha concepção de produtos mais vendidos exatamente pelo preço. Mas se você estiver começando aí, começa vendendo um ebook ou vendendo um curso que seja um pouco mais em conta, mas cuidado, porque esse produto ele precisa entregar valor, ele precisa entregar transformação. Então presta atenção nisso aí quando você for escolher o produto, tá certo? Bom, e aqui na Hotmart, eu tô aqui dentro do mercado da Hotmart, que é aqui nessa abinha aqui, ó, essa daqui é a minha conta. Eles mudaram aqui a dashboard do mercado da Hotmart e para você encontrar os produtos mais vendidos, você pode vir aqui em mais quentes, ó. Mais quentes significa que esses são os produtos mais vendidos da plataforma. E olha só que interessante, produtos mais vendidos na plataforma, a gente tem aqui 10 mil resultados. Isso porque eu tô pesquisando aqui só em português Brasil, você pode vir aqui nos filtros, escolher outras categorias, pode vir aqui também, pode pesquisar por nome do produto, enfim. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, aqui, ó, você pode ver que os nichos são bem variados, ó. Então aqui, ó, receitas para secar relacionado ao nicho de emagrecimento, ó, aqui relacionado ao nicho de empreendedorismo digital, marketing digital. Aqui também, essa aqui é uma ferramenta de envio de nota fiscal para quem já é MEI, para quem já tem um CNPJ, ela envia automaticamente para você que trabalha como afiliado. Essa ferramenta é maravilhosa, eu uso ela no meu negócio e recomendo. Tem aqui, ó, curso de mandalas, já é mais de artesanato, cabeleleiro, nicho de beleza, nicho de empreendedor online, negócio de quatro rendas, finanças, tem o Fórmula Negócio Online, que é o curso que eu recomendo para quem quer iniciar seu trabalho no marketing digital aí. Tem esse daqui também, ó, você pode ver, você vai entrar aí na sua conta da Hotmart, se você ainda não for cadastrado na Hotmart, é muito simples você se cadastrar lá, tá? Tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer isso e aí você vai entrar na plataforma, vai fazer o seu cadastro, vai vir aqui e vai acessar o mercado para você saber quais são os produtos mais quentes. Mas aí, o que eu quero deixar claro aqui para você é o seguinte, você não precisa logo de cara divulgar produtos mais quentes, porque você vai concorrer com uma galera que, ó, já tá léguas na frente, já tá no mercado há anos e esse produto, por ele estar aqui com 150 graus, como você tá vendo aqui, esse produto, ele é muito divulgado na internet, entendeu? Ele é muito vendido, ele pode ser divulgado através de anúncios, de posts sociais, de blogs, enfim, de uma estrutura de negócio online. Então aí, o que você pode fazer? Aqui são os produtos mais quentes, vamos ver aqui até que grau que vem os mais quentes, ó. Ele tem aqui 15, 20, ó, aqui já baixou bastante, tá vendo? Conforme a gente vai indo para frente, a temperatura do produto vai abaixando. Então aqui, ó, estou nos produtos de 29 graus, mas que tem uma avaliação legal. E aí, você pode analisar isso aqui. Quem sabe você divulgando um produto que tem uma temperatura na faixa de 60, 70, 80 graus para começar, seja uma boa já para você começar a fazer as suas primeiras vendas. E não esquece lá que eu falei do e-book, dos cursos online que você pode estar divulgando aí também, tá bom? Mas não esquece que você precisa conhecer seu público, você precisa saber qual a transformação que seu público quer para escolher o produto certo para oferecer para essa galera, tá certo? Você pode também escolher primeiro produto, pode entrar em contato com gerente de afiliados ou com infoprodutor e falar assim, olha, quem é o público-alvo? Qual é a transformação? Como que eu encontro essas pessoas? Enfim, vai lá e entre em contato com gerente de afiliados ou com infoprodutor e faz essas perguntas para eles também, para você, na hora de criar um conteúdo, você ter uma comunicação assertiva com essa galera aí, tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que você tenha curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o like aí para mim e se inscreve aqui no canal, tá? Eu me despeço de você por aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!